E aí galera, porque não me conhece meu nome é Lucas, vocês vêm usar meu canal e é mais um vídeo. Falei que não ia demorar a voltar e cumprir. Já estou aqui de novo com mais uma listinha de recomendação pra vocês. E dessa vez, saindo um pouco daquela vibe que no último vídeo eu postei aqui uns livros mais tristes, mais reflexivos sobre a vida. Hoje eu vou, eu estou aqui pra falar sobre entretenimento. Livro pra você ler e ficar obcecado, maluco, como se você estivesse assistindo um bom filme na sua casa. Só que vai ser em versão livros. E obviamente que são livros de suspense, porque vocês sabem que eu tenho dois lados. Ou eu leio um livro muito, muito triste e vai fazer ter mil crises existenciais e pensar muito sobre a vida. Ou eu leio um livro de suspense e terror com várias coisas muito gores ou acontecimentos super pesados e muita violência. Que vão me fazer ficar obcecado também. Esse é o meu dois tipos de leitura, basicamente. Então eu já vim falar pra vocês aqui livros que vão te enganar até a última página. Ou seja, livros que tem plot twists muito bons. Livros de suspense vicinantes que você não vai conseguir parar de ler. Esses três títulos poderiam ser o título desse vídeo. Mas eu já tenho um vídeo aqui no canal com livros que tem os melhores plots twists, melhores reviravoltas. Eu vou deixar linkado aqui nos cards. E também já tenho dois vídeos com livros de suspense e barra terror que são muito viciantes e que você não vai conseguir parar de ler. Também vou deixar os dois linkados aqui. Então, esse seria como se fosse a parte 4 desse vídeo. Com outras leituras que eu fiz recentemente e que não estão nesses vídeos, mas que vão te causar a mesma sensação. Que são livros de suspense extremamente viciantes que você vai começar a ler e você não vai conseguir parar de ler. E além disso, que tem plot twists impossíveis de serem descobertos. Que você vai ser enganado o tempo inteiro e você vai ser enganado até a última página. E eu pelo menos amo livros assim. Então, se vocês pensarem em livros que poderiam estar nesse vídeo que eu não mencionei, tipo os mais óbvios, tipo A Paciente Silenciosa, os do Rafael Montes. E vários outros livros de suspense que são muito famosos quando a gente pensa nesses critérios que eu falei. É porque eles já apareceram nesses outros vídeos. Então, eu não quero ficar repetitivo. Então, se você quiser também, é só assistir esses outros vídeos. Mas aqui eu vim falar de coisas novas. Coisas novas que eu li recentemente. Pra vocês também mudarem. Porque esses livros aí, apesar de valerem a pena pra quem ainda não leu, eu sei que a maioria de vocês já leu. Não se esqueça de deixar o like no vídeo agora pra vocês não esquecerem de deixar no final. Caso você tenha chegado nesse vídeo por acaso, se você gostar de mim, das minhas recomendações, se inscreve aí. Pra você não perder os próximos vídeos também. A meta é chegar em 100 mil inscritos até o final do ano. Eu acho que a gente conseguiria. Se vocês me ajudarem, a gente consegue. Eu também tenho um clube do livro com os apoiadores aqui do canal. Então, se você tem interesse de apoiar o meu trabalho na internet diretamente e participar do meu clube do livro, eu vou deixar o link na descrição. Vamos começar falando dos livros. Lembrando que todos eles vão estar linkados na descrição. Primeiro, que é a estrela desse vídeo. E dos quatro, foi o que me deixou mais obcecado. Ana O, do Matthew Blake. Galera, vocês não estão ligados. Já falei muito desse livro aqui nas minhas outras redes sociais. Mas isso aqui, galera, isso aqui. Vocês estão perdendo o novo suspense do momento. Esse daqui tem que ser o novo suspense queridinho de todo mundo, galera. Porque é muito interessante. Ele mistura tudo que eu gosto no suspense. Tem uma premissa muito interessante e muito chocante. Tem personagens muito interessantes e muito palpáveis, assim. Pessoas que parecem reais, muito profundas. Não são personagens rasos que todos parecem os mesmos. Tem toda uma parte psicológica por trás. Então, também é um suspense psicológico. E tem reviravoltas atrás de reviravoltas. E tem um final que você não vai conseguir adivinhar de jeito nenhum. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O que acontece aqui? Ela era uma menina. E aí, um dos dois melhores amigos dela foram encontrados mortos. Cada um após ter levado dez facadas no peito. Bem tranquilo. E o que acontece? A Ana foi encontrada do lado, com uma faca na mão. E dormindo. E manchas de sangue por todo o corpo. E aí, vocês já devem achar isso aqui super chocante, pesado. Meu Deus, como assim? Ela matou os dois melhores amigos, supostamente. Com dez facadas cada um. E dormiu. Ela nunca mais acordou. Literalmente. Isso aconteceu há quatro anos. E a Ana continua dormindo. Ela tá num estado ali de sono profundo. E ela não consegue acordar de jeito nenhum. Os médicos já tentaram de tudo. Tentaram reanimar ela de várias maneiras. Mas desde que essa tragédia aconteceu. A Ana nunca mais acordou. E obviamente, esse caso chocou todo mundo na época. Mas como a Ana estava dormindo. Não podiam fazer muita coisa. Então, ela meio que tava ali, sobre observação. Há muito tempo. Mas, obviamente, que tinha um lado das pessoas também que queriam justiça. E queriam que ela fosse condenada de qualquer forma mesmo. Que ela estivesse dormindo. E aí entra o nosso protagonista. Que é um psicólogo chamado Benedict. Que ele é especialista em sono. Então, eles falam. Pô, já que tu entende do assunto. Vamos te contratar aqui pra tu tentar trazer a Ana de volta. E acordar ela pra gente tentar concluir esse caso. E ele já tinha escrito vários livros sobre o caso da Ana. Porque realmente foi um caso muito famoso. Inclusive, Ana Ou é um trocadilho. Porque, pra quem não sabe. A primeira paciente que se sabe do Freud. O pai da psicanálise. Se chamava Ana Ou. Então, foi por isso também que ficou essa coisa do Ana Ou. Ana Ou. Porque a Ana Ou real existiu. Era outro sobrenome. Mas era também chamada de Ana Ou. E ela foi basicamente a primeira paciente de psicanálise do mundo. O que eu acho que já deixou a história muito mais interessante. E aí o livro vai se passar quatro anos depois. Enquanto o Ben tenta acordar a Ana. Pra tentar descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Só que aí, à medida que ele vai tentando fazer os métodos dele. Vai se envolvendo cada vez mais nessa investigação. Se envolvendo mais nas coisas que aconteceram no passado. Quatro anos atrás. E na vida da Ana também. Porque ele vai tentar descobrir o que será que aconteceu. Pra ela ter feito isso. E se realmente foi ela que cometeu esse crime ou não. E aí o livro começa a acontecer. E muita coisa. E aí fica alternando entre capítulos na perspectiva do Ben. E alguns capítulos também que são um diário da Ana. Que ela vai contando sobre algumas coisas. E a gente vai conhecendo mais sobre o passado dela. Entendendo talvez possíveis motivações. Pra caso ela tenha feito isso. Por que que ela fez. Ou se não foi ela que fez. E a gente vai descobrindo umas coisas do passado. Que parece que o buraco é muito mais embaixo do que só o rolê da Ana. E o final, galera. Você tá lendo o livro e você fica assim. Meu Deus, o quê? O quê? Como assim? O quê? Não dá pra entender nada. Porque ninguém espera que isso vai acontecer. Ninguém, ninguém no mundo espera que isso vai acontecer. Chocante, viciante. É um livro que algumas pessoas podem até achar ele um pouco mais lento. Na medida que ele acontece. Mas eu não achei. Porque, primeiro. Os capítulos são muito curtos. Então, os capítulos tem, sei lá. Duas, três páginas no máximo. Tem capítulo que é assim, ó. Começa aqui e termina aqui. Então, isso pra mim flui muito a leitura. E também porque. Eu sei que algumas pessoas também não gostam muito desses livros. Que alternam a perspectiva dos personagens entre os capítulos. Mas eu particularmente gosto muito. Porque eu gosto de livros de suspense. Que são mais densos no bom sentido, sabe? Que eles apresentam os personagens de verdade assim. E que eles fazem questão de construir um perfil pra cada personagem. E fazer a gente, como leitor, conhecer a fundo cada um dos personagens. Então, não fica uma coisa assim muito mais pela trama. E foda-se os personagens. Porque ninguém liga muito pra eles. Porque nesse caso aqui, você acaba ligando pros personagens também. Tanto pra Ana, quanto pro psicólogo. Quanto outros personagens que também vão aparecendo no livro. Então, eu não achei que isso me cansou em momento nenhum. Eu tava muito envolvido com a história. Parecia realmente que eu tava lendo um caso de investigação real. Eu senti essa sensação. Parecia que isso tinha acontecido. Às vezes eu tenho que me lembrar que a Ana ou nunca existiu. Essa daqui do livro, no caso. E que isso nunca tinha acontecido. Porque eu ficava, caralho, isso é muito... Nossa, meu Deus, imagina. Imagina o que, meu filho? Ele é ficção. Mas eu tinha essa sensação. E aí, enfim, gostei muito. O final também, galera. Você tem um plot. Aí você fica, caralho. Sendo que aí, quando eu cheguei no plot, eu fiz. Ih, tem mais umas páginas aí. Por que que vai acontecer ainda? Aí tem mais outro. E aí, mais outro. Enfim. Vários reviravoltos. Vários plots. Muito vicente. Muito, muito, muito bom. Vale muito a pena. Leiam. Que eu tenho certeza que em algum momento isso aqui vai cair na boca de todo mundo. E as pessoas vão falar de Ana ou como falavam de A Paciente Silenciosa. Até porque o livro tem essa semelhança aí. Uma não falava desde que cometeu o crime, suposto crime. E a outra não acordou depois que cometeu o suposto crime. E aí tem todo esse rolê da psicologia também. Mas eu garanto pra vocês que são livros bem diferentes. Então, tanto se você tiver gostado de A Paciente Silenciosa, vale muito a pena ler Ana ou... E se você não tiver gostado também, vale muito a pena ler Ana ou também. Porque é incrível. E eu amei. Eu, particularmente, amei. Eu recomendo muito pra vocês. Isso aqui, galera, pra mim... É suspense de alta qualidade. É nível Guilherme Flynn. Mas, enfim, isso aqui precisa ser lido. O link tá aí na descrição. Não deixem de comprar, não deixem de ler. Porque isso aqui vai curar qualquer ressaca literária. Eu preciso falar desse livro aqui, que é Os Pecados de West Hart. Eu já falei dele aqui no canal também. Eu fiz um vídeo dedicado pra ele. Porque, galera, o final desse livro foi um final que eu nunca vi igual em livros de suspense. Tipo assim, apesar dos outros também serem finais muito surpreendentes. O que o autor faz aqui, ele foi gênio num nível que só ele deve ter pensado nisso, nessa ideia. É doideira, assim, num nível que você lê e você fica assim. Você se recusa a acreditar que isso realmente aconteceu. É um livro clássico de suspense em policial e investigação. Um lugar no meio do nada. Aí uma tempestade, um evento da natureza que faz as pessoas ficarem presas nesse lugar. Aí do nada aparece um cadáver, aí depois aparece outro e depois outro. Ou seja, são três cadáveres. E vários personagens muito interessantes. A maioria deles muito ricos, cheio de segredos e cheio de fofocas. E pessoas que não confiam muito nos outros. Que, obviamente, vão se tornar todos suspeitos pra quem será que cometeu esses crimes. E aí o livro começa a acontecer. E aí tem até aqui, ó. Você pode até achar que já viu essa história antes. Mas não se deixe enganar. E não se deixe mesmo, galera. Porque você começa a ler achando que é, tipo assim, uma história clássica de investigação. Uma vibe meio de Agatha Christie. Inclusive o próprio autor faz essas referências. Só que é interessante porque o autor aqui, ele conversa com o leitor. O tempo inteiro a gente vai lendo. A gente se sente parte da história. Assim como o próprio narrador também é. Então é como se fosse aquele rolê de narrador-personagem. Mas ao mesmo tempo ele não tá ali. Ele tá, mas não tá. E ele vai conversando com a gente ao longo da história. E aí o livro também, ele tem como se fosse umas partes mais interativas, assim. Que ele coloca, tipo assim. A lista de personagens suspeitos. E aí, tipo, tem uma parte que tem, tipo assim. Tem informações sobre cada um personagem. Mas elas estão grifadas. Porque seria um spoiler. Que você só vai descobrir no final. E eu lembro que quando eu li. Aí eu fiquei, eu marquei essa página. E aí eu ia lendo. E aí quando eu descobri uma revelação. Eu voltava aqui nessa página. Pra anotar o que estaria oculto nessa mensagem. Aí no final você consegue preencher cada um desses lacunas em branco. E você fica, caralho. E o autor é muito gênio. E enfim, é um livro muito divertido também. Ele me passou uma vibe meio entre facas e segredos, sabe? Que é uma parada de suspense. Sem ser tão pesado assim. Porque apesar de, caralho, tem um crime. Pessoas estão morrendo. Mas aí você se pega se divertindo lendo essa história. Porque como eu falei pra vocês. São personagens ricos. Muito interessantes. Eu gostei muito. Recomendo muito pra vocês. Bem curtinho também. Leitura rápida, fluida. Enfim. Isso que eu vou falar se aplica pra todos os livros. Mas só reforçando aí pra vocês. A gente vai pra A Empregada. Eu poderia ter trago os dois livros. Que tem o segredo da empregada. Que também é muito bom. Mas eu trouxe só o primeiro. Porque fica subentendido. Aí se você gostar do primeiro, você já lê o segundo. Se você não gostar do primeiro. Obviamente você não vai ler o segundo. É isso aqui galera. É entretenimento. No mais seu puro. Sabe quando você tá procurando um filme. Que você não precisa pensar pra assistir? Tipo assim. Aquele filme que você quer botar na TV. E você quer assistir com facilidade. Não quer dizer que é um filme pra gente burra. Não. É que quando você quer assistir algo com facilidade. Você não tá afim de quebrar muito a sua cabeça. Pensando na entrelinha aí. Na subjetividade. No que o diretor quis fazer com aquele ângulo. Com aquela cena. Com aquele diálogo. Com a coisa subjetiva. Não. É aquele filme que você para, senta. Entende tudo. Fica envolvido do começo ao fim. No final você entende tudo. Não fica nenhuma ponta solta. E você terminar assim. Caralho. Uma história fechadinha. Deliciosa. Entretenimento. Perfeito. Esse livro é exatamente isso. É isso aqui. Você lê. Fácil. É uma leitura fácil. É uma leitura que apesar de ser um crime. Beleza. É uma parada meio pesada. É. Mas é fácil de ler. Você lê sem nem perceber. Você vai lendo. Quando você vê. Você tá engolindo as páginas. Quando você vê. Você acabou. E aí você acaba. Tem uma puta reviravolta. Que você fica assim. Em choque. Que você fica assim. Caralho. Galera. E você entende tudo. Você fica assim. Pô. Muito bom. Fechadinho. Começo, meio e fim. Desenvolvimento. Pega o leitor. Suspense bem feito. Personagens interessantes. E é muito interessante. Como esse livro manipula a gente. E você vai ser manipulado. Mesmo que você saiba disso. E você tente não ser. Você vai ser manipulado o tempo inteiro. E aí no final. Você vai realmente. Se sentir enganado. E você vai falar. Caralho. Eu fui enganado. Do começo ao fim do livro. Mas eu gostei de ter sido enganado. Porque foi isso que fez a leitura ser tão boa. E fluir tão bem. É muito massa o final desse livro. Porque vira um rolê meio. Eu não posso falar. Mas aí vocês vão ler. E vocês vão entender. Por que tem uma sequência. Porque geralmente é raro. Livros de suspense assim. Terem sequência. Mas esse aqui. Vocês vão entender. Por que tem uma sequência. E por que faz sentido. E por que é interessante. O fato dessa sequência existir. E para encerrar esse vídeo. Como eu falei para vocês. Que eu não queria repetir livros. Então apesar de terem outros livros. Que poderiam se encaixar aqui nessa lista. Eles já foram mencionados. Naqueles outros três vídeos. Que eu falei para vocês. Que vão estar linkados aqui. Então você pode assistir eles. Depois que você assistir esse. E aí você vai ter uma seleção. Com sei lá. Quase 30 livros. Para você escolher o seu favorito. E ler. Mas eu trouxe. Ponto final do AJ Finn. Que inclusive. O outro livro dele. A Mulher na Janela. Que é um livro super famoso. Teve adaptação. Sendo que a adaptação é muito ruim. O livro é realmente muito bom. Mas a adaptação é horrível. Foi mencionado em um desses outros meus vídeos. Que era um dos livros. Com melhores plot twists. Porque A Mulher na Janela. Tem um plot twist muito bom. Então quando a editora. Entrou em contato comigo. Para eu ler. Ponto final. Eu fiquei. Caramba. Então prometem. É o livro do mesmo autor. Dos melhores plots twists. Que eu já li na minha vida. É o de A Mulher na Janela. Também é um suspense muito bem construído. A Mulher na Janela. Então eu falei. Pô. Ele tem duas opções aqui. Ou ele vai fazer um livro muito bom. Igual. E eu vou amar. E vou perceber que ele é um autor. Que realmente. É muito talentoso. Ou ele vai fazer a mesma cagada. Que o autor de A Paciente Silenciosa fez. Que foi lançar A Paciente Silenciosa. E depois lançar aquela bomba. Que é As Musas. Que pelo menos eu detestei. E aí. Eu comecei a ler ponto final. Esse livro tem uma história bem diferente. Ele conta sobre um escritor. Muito famoso. De suspense. E num dia específico aí. Há muito tempo atrás. Esse escritor famoso. Perdeu a esposa e o filho. Eles desapareceram. Sem deixar rastros. Sem nenhuma explicação. Simplesmente sumiu. E ele se tornou o principal suspeito. Obviamente né. Porque nesses casos. Acaba sempre sendo. E também por todo o rolê. Do tipo de livro que ele escrevia. Mas ninguém nunca conseguiu provar nada contra ele. Mas sempre ficaram. As pessoas ficaram com aquele pé atrás. E meio que todo mundo. Sempre desconfiou. Que foi ele que fez alguma coisa. Com a esposa e o filho. Já que eles nunca mais apareceram. E aí. Se passaram 20 anos. Ele se casou novamente. E agora ele mora com essa nova esposa. Um sobrinho. E uma filha. E aí. Ele tá com uma doença terminal também. Então ele já tem certeza. De que ele vai morrer a qualquer momento. De que os dias dele estão contados. Então fazendo uma coisa que ninguém esperava. Ele contrata. Uma escritora especialista. Em escrever romances policiais. Pra escrever uma biografia sobre a vida dele. Ele chama ela. Convida ela. E ela obviamente era muito fã dele. Justamente por ele ser. Um escritor de suspense muito famoso. Muito renomado. É como se ele fosse o Harlan Coben. Aqui do universo desse livro. Ele chama ela. Pra escrever essa biografia sobre a vida dele. Já que ele tá perto de morrer. Ele quer que alguém escreva as memórias dele. Pra ele deixar isso pro mundo. E obviamente que ela. A Nikki. Ela vai pra lá. Querendo obviamente conhecer ele. Porque ela é uma grande fã. E está ali naquela mansão. Escrevendo também pelo trabalho. Mas ela também tem muita curiosidade. Pra saber o que realmente aconteceu. 20 anos antes. E se ele realmente não foi o culpado. Por esse desaparecimento da esposa e do filho. E aí ela começa a descobrir as coisas. Ela vai conversando com ele. Escrevendo a biografia dele. Conversando também com as outras pessoas. Que moram nessa casa. As coisas vão começando a acontecer no livro. E a história vai fluindo. E aí logo no começo também já acontece outra coisa. O que já movimenta muito a história. Mas eu prefiro que vocês não saibam. E assim. Os 4 livros que eu mencionei aqui no vídeo. Esse aqui foi o que eu achei a leitura um pouco mais lenta. Mas não num sentido negativo. É porque tem momentos que ele parece até um drama familiar. Porque realmente é uma história muito complicada. Entre essas pessoas. Tem o fato delas terem sumido. E tem essa desconfiança. E tem o fato dele ter casado novamente. Morar com um sobrinho. E essa filha dele também. Que é uma mulher meio misteriosa. Então às vezes realmente é um thriller. Que se confunde com um drama familiar. Mas eu particularmente não achei ruim. Porque eu gosto de dramas familiares. Mas eu já estou deixando aqui avisado. Que ele não vai ser um livro tão rápido de ler quanto os outros. Dependendo do que você gosta ou não de ler. Se você não é uma pessoa que curte muito dramas familiares. E conheceu um pouco mais da vida dos personagens. E só liga mesmo pro suspense em si. E só quer saber sobre o acontecimento do crime. Talvez você não goste tanto assim. Mas eu ainda acho que vale a pena. Porque o que o Austro faz aqui no final desse livro galera. Quando eu botei o título do vídeo. Livros que vão te enganar até a última página. É literalmente esse. Porque galera. Você vai lendo. Você vai se envolvendo. Beleza. Aí tem uns subplots. Tem umas coisas interessantes que você vai descobrindo. E tem essa parte interessante que eu achei. Pelo menos de saber mais sobre a vida dos personagens. E aí chega no final. Você vai lendo. Você vai ficando. Caralho. Qual será a reviravolta desse livro? O que será que realmente aconteceu? E aí quando chega no final. Tem uma revelação galera. Galera. Que nem nos meus maiores sonhos. Eu pensaria nisso. Eu precisei botar ele aqui nessa lista. Porque ele realmente me enganou. Tipo assim. Me enganou muito. Então. Decidam aí. E é isso galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor. Escolham pelo menos um desses livros pra vocês lerem. E de preferência. Vocês sabem né. I know. Mas se você também quiser ler os outros. Tá ótimo. Ou se não lê os quatro. Aproveita e já separa um pra ler por mês. E você tem quatro suspenses aí. Pra ler até o final do ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que vocês gostam muito desse estilo de vídeo. Se vocês quiserem também que eu traga mais. É só comentarem aqui. Que eu posso ler cada vez mais suspenses. E também. Não deixem de assistir os outros vídeos que eu falei pra vocês. Vocês provavelmente vão encontrar um Lucas um pouco diferente. Com poucas tatuagens. Talvez nenhuma. Um jeito de falar um pouco mais reprimido. Talvez umas piadas que nem façam mais sentido. Talvez não tenham mais graça assim. Uma edição talvez meio merda. Talvez. Mas isso é uma coisa que vocês vão ter que lidar. Pro fato dos vídeos serem um pouco antigos. Mas eu espero que vocês tenham gostado de qualquer forma. Espero muito também ver você no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo. Se você já leu algum desses livros. Se você concorda comigo. Se você discorda também. E me recomenda um livro que te enganou do começo ao fim. Não precisa ser suspense. Se seja um livro que você se sentiu enganado do começo ao fim. De uma maneira positiva. Eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.